Estimados internautas, a nossa atualidade internacional desta semana centra-se na canonização dos papas João Paulo II e João XXIII, o resgate das vítimas de naufrágio na Coreia do Sul, canonização dos papas João Paulo II e João XXIII. Abrimos, como tema de destaque da semana, a canonização dos papas João Paulo II e João XXIII. O que é canonização? Canonização é o termo utilizado pela Igreja Católica para atribuição de estatuto de santo a alguém que gera beato. Canonização significa, portanto, a confirmação final da Santa Sé para que um beato seja declarado santo e só o Papa tem autoridade para o fazer. Exceptuando Pedro, apóstolo de Jesus e primeiro Papa, o primeiro santo canonizado por um Papa foi Ulrich, no ano 993. João Paulo II e João XXIII serão proclamados santos pelo Papa Francisco, numa cerimônia que decorrerá no átrio da Basílica de São Pedro e será concelebrada por cerca de mil cardeais e bispos e mais de 700 sacerdotes. Portanto, com esta cerimônia, a Igreja retoma uma tradição interrompida há sensivelmente 60 anos. João Paulo II é considerado uma das personalidades mais relevantes do século XX, que levou a palavra de Deus, bem-estar espiritual, a todos os continentes. Karol Voltila, eleito Papa 16 de outubro de 1978, nasceu na Polónia, a 18 de maio de 1920 e morreu no Vaticano, a 2 de abril de 2005. Foi beatificado por Bento XVI, seu sucessor, a 1 de maio de 2011 e é canonizado por decisão do Papa Francisco, tal como João XXIII, este de nome verdadeiro Ângelo Roncalli, nasceu em Itália em 1881 e morreu em 1963. Foi eleito o Papa, a 28 de outubro de 1958 e beatificado por João Paulo II, em setembro de 2000. Entre os seus feitos, ele atribui da abertura da Igreja Católica ao convocar e presidir ao Conselho Vaticano II. Naufrágio na Coreia do Sul Porém, a semana fica também marcada pelas operações de resgate às vítimas de um férreo bom na Coreia do Sul, naufragado no dia 16, com mais de 4% das pessoas a bordo, na sua maioria estudantes. Os últimos dados apontam para mais de 300 mortos e desaparecidos, para o desespero das famílias e autoridades sul-coreanas. Chegamos ao fim de mais uma edição da rubrica Destaque Internacional da Semana. Em nome da equipa, até breve. Destaque Internacional da Semana.